O 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 VV Fala aí galera, beleza? Hoje aqui é pra... Pra 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 que de que 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 Nosso vídeo vai jogar Far Cry 5 com barras Vocês pediram mistérios E hoje nós vamos tentar Fazer dois mistérios Do Far Cry 5 Hoje nós vai tentar pegar o Tinhoso Se é que o Samo entende, sou Nós vai lá tentar pegar o Tinhoso Fica no meio do mato Tinhoso Aí nós vai lá com a Espingardinha Piu, mato Tinhoso Eu acho que eu tentei imitar Um caipira, mas eu não sei Algo está chegando, consegue sentir? Não, não consigo porque não começa o jogo Obrigado por começar o jogo Vamos lá, esse daqui é o meu amiguinho Ele usa arco e flecha E eu uso isso, eu vou pegar o arco e flecha Volta a limpar esse chão, cara Fala, amiguito A gente vai lá desvendar o mistério Do sinal dos alienígenas Eu ouvi falar que tem Eu ouvi dizer que lá tem Artifatos alienígenas E tu pode ganhar uma super Então, vamos lá, entrei cara Que a gente vai lá, tá pronto? Ok, vamos lá Não tem nenhuma música Mas eu tô fingindo que tá rolando rock Vou fazer um drift aqui 3, 2, 1 Opa, opa, opa Isso aqui não dá pra fazer drift Não é que eu sou ruim Meu Deus do céu, o helicóptero aqui Caramba, tem lobo pra tudo que é lado What the fuck, olha isso Por que ela tá brilhando? Ok Tem uma coisa da seita ali Eu acho que tem coisa pra cá Por que eu tô indo a pé? Eu gastei 400 pratas Na droga de um bug O cara é mais rápido do que eu Olha Oh, dois tiros na cabeça pra eu matar esse cara? Mais alguém? Vem na cabeça Isso daí, cara Show E pessoal, se vocês querem mais vídeo de mistérios No Far Cry Eu quero fazer todos os mistérios 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 possíveis Então Já dá seu like Ahn 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 O que que ele tava fazendo, cara? Oh, torrinho safado Só pra ele esquecer correndo Eu não tentei matar ele, tá? Ai, ai, onde é que eu tô indo? Não, tem um rio aqui Ahn Opa Tem alguma coisa aqui, hein Meu Deus Tá, tem uma vaquinha envolvida nessa história 2, 3 e foi Na cabeça Nem viu Ui, ui Meu Deus E aí Nossa Morre Morre Tu é muito ruim, cara Eu vou te demitir Flecha de fogo Ei, ei, ei Poxa, a vaquinha morreu, gente O cara tô Tô com você E aí, cara? O cara pegou Errou as flechas, velho O cara tá com uma flecha na cabeça Ele tá com uma flecha na cabeça Opa Desculpa aí Já tá de manhã E ainda nem comecei a descobrir O mistério daqui Oh, meu Deus Tem gente aqui Pera aí Dá licença Eu tenho um estilingue Cara, você vai encarar? Vai encarar algo, estilingue? Oh, o cara aqui, ó Toma Nó Ele matou um, cara Quer saber? Eu não vou desvendar do alienígena agora Eu vou desvendar do pé grande E sim O do pé grande Ah, não, 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 não Sai, 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 sai Fiz cocô Olha, eu tinha ido no mato pegar um pouco de pedra pro estilingue Porque Oh, caramba Porque eu tava sem Ah, velho O helicóptero sumiu Tá de sacanagem com a minha cara Pode se ferrar, cara Tô triste aqui Pode deixar mesmo? Então toma essa na cara Tu vai Tu vai atirar em mim Acho bom, mano Atirar em mim Pera aí Eu acho que aqui é a cabeça dele Toma na cara Toma mais um Ó, outro Toma na cara Ei Não Maltrata a vaca Au Tô ficando muito louco Uh, uh Pera aí Vou pegar a linha aqui Mata ele, cara Só tu mata ele Mata ele, véi Véi Só mata ele Só mata Obrigado, ele matou um Tava na hora, né, seu inútil Eu vou trocar esse maldito É, é, é muito inútil Ô, eu vou, eu vou demitir esse, cara Desculpa, cara Tu Tu não é bom o suficiente, tá Vou usar esse cara aqui Esse cara é B10 Ele é mais B10 Sabe por quê? Que ele usa sniper Toma Ah Uh, uh, uh Uh, uh Sai Sai Lalalalalalalala Só no spot, não Mas aqui no spot Eu vou dar o tiro de string Mais mentiroso do mundo aqui Ah, como é que eles estão indo Meu Deus, quanta gente Vou pegar esse cara Uh, que tiro Meu Deus, jogaram uma granada em mim Oh, oh, oh Me cagaram em mim Caramba, cara Eu passei perfume agora Agora, op, seu maldito Vai se ferrar, cara Quero, eu Oh, oh, oh Uh, o que que Que, 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 que Sai, sai Sai mesmo Melhor tu sair Melhor tu sair Tu não vai aprender Obrigado, cara E aí, eu só vou te liberar Eu só vou te liberar, tá Eu só quero o avião Cadê o avião Que raiva Toda vez que eu vou pegar um avião Alguma coisa aqui Volta, é que eu some Meu Deus Por que os caras estão fazendo isso Sai da frente Dali em cima Uh, o cara tem uma bazuca Meu Deus, corre O que que tá acontecendo aqui Ué, o filho tá mais Seguindo Ai, não pode perder o Peraí Ah, não Então tá Então tu quer brincar Seu filho Ai Toma Nossa Mata ele, mata ele Eu tô ficando puto Vem aqui Nossa, eu levei um Ai, eu errei Ah, isso aí Vai reto, cara Ô, meu Deus Ó o cara ali Colando essas chamas Sumiu Vamos, cara Tu é muito manézão 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 Tu é um fresco Tu é um fresco Ó, vou pegar aqui meu sling Melhor meio de defesa Ah, opa Tem gente aqui Uh, é isso que eu precisava Meu Deus Meu Deus Pera Ai Ah Mata esse lobo Maldito Cadê o outro Cadê o outro Cadê tu Acho que morreu Desculpa entregar o celular de fora Tá, eu não quero texto Bom, vamos lá pegar a chave Tem que subir por aqui Então Aqui era a cabana De um cara fanático No pé grande E ele falou Que ele tá com a chave Que ele subiu essa montanha Só pra ver Então Só pra ver o que tinha por aí Enfim E eu tenho que encontrar ele aí Vai, mata ele, cara Cara, isso tem uma árvore Tem muito sangue subindo aqui Aqui a chave, ó Ler Não acredito Eu ouvi Eu ouvi um genuíno rugido de pé grande Ele quer que veja daqui Vocês ouviram? Teu pé grande Vem, vem, cara Vamos, vamos, vamos Vamos subir, vamos subir Vamos subir rápido Sobe, sobe, sobe Vem, cara Tu consegue subir, né? Olha aqui Tem coisa por aqui, hein Consegui Isso sim que é, rapel Tão subindo aqui E agora? Meu Deus É agora Nossa, era um C Tô muito alto Foi Uh Cara, tu consegue vir aqui? Ok, vai na frente É, eu tenho que ir na frente Porque eu acho que ele não consegue Que lugar louco que eu tenho que ir Meu Deus do céu Eu vou ter que fazer isso Oh, caramba Sobe, sobe, sobe Nossa, eu consegui Não sei como Foi tudo no Oh, 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 oh Pera aí Devagarinho Pé grande pode estar por aqui Deixa eu morrer Eu queria descer aqui, ó Vamos descer Ei, mentiras Então eu peguei a chave Será que isso aqui é a casa do Acabando do pé grande? Sério Eu vou subir pra descobrir Se tem o pé grande lá em cima Teve tibos lá em cima E teve mais um grito agora Porque apareceu um marcado lá Eu não consigo Não consigo subir mais Então Cara Vamos fazer o seguinte Te encontro lá Uh Uou Uou Abre, abre Ai Nossa, eu dei de cu, cara Vocês viram que apareceu um inimigo Lá na casa Essa aqui Vale a pena Gente Ah, ué Susto Ué, por que Eu pude vir aqui Ah, era isso Nossa, quantos dinheiros Dinheiro, 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 dinheiro O cara provou que tinha pé grande E ele morreu A gente tem que encontrar o pé grande Espero que seja possível encontrar o pé grande Mas tem o mistério da arma alienígena Então pessoal, se vocês querem mais vídeos de Far Cry Dá seu like e comente E nós queremos Espero ter gostado E até mais Tchau 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 Tchau